Bom dia João Câmara, bom dia região do Mato Grande, estamos aqui no centro da cidade, mais precisamente na rua 29 de outubro, onde há mais de um mês essa unidade móvel de saúde do município de João Câmara está aqui parada. Se puder vir mais próximo aqui à Câmara, a gente pode ver que esse trabalho, essa UBS seria de ótima utilidade para os munícipes, principalmente para atender a população da zona rural, porque essa unidade móvel, ela vai levar os profissionais até a zona rural. Olha a situação dos pneus aqui, mais de um mês que essa unidade móvel está aqui, na rua 29 de outubro, parada sem serventia nenhuma aos munícipes. Isso aqui é dinheiro público, você vê aqui, ar-condicionado aqui exposto em tempo de alguém roubar, aqui em plena via pública, com a palavra o prefeito Manuel Bernardo, para explicar ao prefeito Manuel Bernardo o porquê que essa UBS não está servindo ao povo de João Câmara. Assim como a outra UBS também está lá no centro, lá na garagem da prefeitura também, sem nenhuma serventia para os munícipes. Então a gente está aqui para mostrar e fazer os questionamentos do porquê que uma unidade dessa que foi gasto dinheiro público está aqui, sem nenhuma serventia para o nosso povo. nós fomos aqui na Secretaria de Saúde tentar falar com os responsáveis lá pelo setor de transporte, o senhor Beto, ele não está lá, saiu em dirigência fazer um serviço, tentamos ligar para ele, mas não conseguimos, a gente ligou duas vezes, mas deu ocupado o telefone. Então com a palavra a gestão do município de João Câmara, o secretário de saúde Balinha, o prefeito Manuel Bernardo, o porquê que essa UBS está aqui abandonada na rua 29 de outubro de João Câmara, olha aqui, há mais de um mês, assim como a outra zero quilômetro está lá também, na garagem da prefeitura, sem nenhuma serventia para o povo de João Câmara. Blog do Jazão, em cima da notícia.